Estamos de volta, é hora do Germané, fala Manchá. Capolito, boa tarde pra você, pra quem tá com a gente. Tem empate do Havaí, tem futsal, comentário do Fábio, tem música, vamos começar? Bora. Começar com o Leão, então. O Havaí empatou com o Ceará, fora de casa, chegou ao nono jogo sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi. O jogo começou bem equilibrado. Tanto o Leão quanto o Vozão tiveram chances de marcar. A melhor delas foi do Ceará. Nicolas foi derrubado dentro da grande área. Aí é pênalti. Eric foi pra bola, mas ele não contava com uma coisa. O goleiro Alexander estava lá para pegar. Se não fosse o goleiro havaiano e a falta de pontaria do time da casa, a rede teria balançado. E ficou assim, nem lá e nem cá. Ceará zero, Havaí também zero. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca deixou o comando do Ceará. Havaí mais uma vez cruzando com a vida de Barroca. Pedir para a produção colocar a tabela da Série B na tela para a gente dar uma olhadinha para onde andam os catarinenses. O Vila Nova é o líder com 30, Novo Rosantino tem 29, Vitória e Esportes tem 28, fechando o G4. A zona clarinha, cinzinha da tabela, tem o Criciúma fora do G4 com 27. Mirasol tem 25, o Guarani 22, Juventude é o oitavo com 21, Ceará tem 21, Botafogo também tem 21. E o Atlético, já na outra página, décimo primeiro com 21 pontos. O pessoal está se separando ali. Décimo segundo, Sampaio Correio com 16, o Ituano, o CRB e a Ponte, todos têm 15 pontos. E a Chapecoense fora da zona perigosa com 12. Dentro da zona vermelha, Londrina com 11. O Havaí, décimo oitavo, antepenúltimo também com 11 pontos. Também, seu décimo nono com 9. E o ABC, o Lanterninha, tem só 7 pontos, seu Lanterninha da Série B. Deixa eu convocar agora o nosso comentarista Fábio Machado para falar desse empate do Leão. Fábio, pelo contexto do jogo, trazer um pontinho, Ceará para Floripa. Não foi muito ruim, né? Chega mais. Olha, Mancha, se nós olharmos a temporada, o campeonato brasileiro da Série B, a tabela, a situação do Havaí, é claro que o empate ontem contra o Ceará em 0x0, lá no Castelão, não foi um bom resultado. Aumentou o jejum de vitória do Havaí, que continua ali, dentro do Z4, na zona do rebaixamento. Mas se nós fizermos um recorte do jogo, o resultado pode ser considerado um bom resultado. Porque o Havaí não perdeu. Já são dois jogos que o Havaí sai sem perder do gramado. E dois jogos que o Havaí não toma gol, ou seja, parece que é uma defesa que aos poucos está se arrumando. E o Havaí enfrentou uma equipe que está brigando pelo acesso. O Havaí enfrentou uma equipe que tem um bom elenco na sua disposição e no estádio, né? Com a pressão da torcida local. Então é um resultado que deixa o Havaí ainda numa situação desconfortável, mas abre aí uma chance, uma possibilidade de reação na sequência da competição. Valeu, Fábio. E parabéns, né? O Fábio Machado, que foi homenageado ontem no Dia da Imprensa pela Câmara de Vereadores de Florianópolis pelo excelente trabalho na comunicação de Santa Catarina. O nosso Fábio Gadotti, aqui do Grupo ND, também recebeu essa homenagem. Ó, na sétima rodada da Série Ouro, a elite do futsal catarinense, São Lourenço venceu o Tubarão e assumiu a liderança da competição. Olha só. O São Lourenço marcou o primeiro e foi do goleiro Serjão. O Tubarão empatou a partida com o Fernandinho. Os últimos 20 segundos do jogo foram muito emocionantes. O time do Oeste balançou a rede duas vezes. Vitinho. E o incrível Churrasco fecharam o placar. Final, São Lourenço 3, Tubarão 1. Ó, vamos falar de música. Nos dias 15 e 16 de julho, Santa Catarina se prepara para receber a terceira edição do Mundial Rock, que vai rolar na beira-mar de São José. Uma das atrações mais aguardadas pelo público, pela galera, é a banda carioca Black Circle, que vai apresentar um tributo ao Pearl Jam. Aliás, vale destacar que a banda Black Circle já foi apontada pelos próprios integrantes da banda norte-americana como o melhor cover do Pearl Jam do mundo. Aumenta o som. Aumenta o som. Tenho até hoje guardado. Ó, a gente termina o Jaé Mané de hoje com um lançamento musical. From the Heart. Algo como Do Coração. Novo clipe do músico de Florianópolis, Daniel Arena. Foi lançado, Polito, hoje pela manhã. E como todo o material desse artista, né? A qualidade sonora e visual é de um capricho imensurável. É muito legal. Chega de pau. Aumenta o som da TV. Ó, ia arrepiar. Legal demais, né? É muito bom. Clica lá, From the Heart. Daniel Arena, procura lá pra assistir o vídeo completo. Polito, vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Um abraço. Tamo junto. Marcelo Cabral, ao vivo no Jaé Mané.